Mas afinal, Frânio, de que lado cê está? Do meu lado ou do lado daquela lá? Eu estou do lado do meu bolso. A campanha é caríssima. E eu não tenho a menor condição financeira de assumir essa despesa agora, Magnolia. Sá, Frânio, essa campanha vai nos dar enormes dividendos. Não só vai melhorar ainda mais a imagem da clínica, como vai nos fazer a opção de pacientes. Magnolia, nós não temos budget pra isso, orçamento pra isso, tá entendendo? Bom, a não ser que... Pensa, Frânio, pensa, pensa, pensa. Eu sei que cê vai achar uma saída. O Jorge. Aí o Jorge. Nosso futuro gelo. Qual é o problema? Frânio, é que... Em um lugar eu não gostaria que ele fosse nosso gelo. E depois eu não queria que cê ficasse mais dependente desse rapaz. Magnolia, eu não tô te entendendo. Antes a situação parecia muito boa, muito satisfatória. Por que que agora cê tá aí cheia de dedos? Tô com medo, Afrânio, medo. Oi, vamos almoçar? Ah, mas até que eu acho que hoje eu não... Não, vai almoçar, vai almoçar sim, vai, que você precisa se divertir. Vai, vai, vai. Ô, Afrânio, depois a gente volta a falar nesse assunto. Tá, tá. Vai, vamos almoçar. Ah, tá. Por favor. Olha. O que que cê tem, Magnolia? Não parece preocupada? É, um pouquinho, mas já passa. Vamos lá. Cê parece uma criança quando tá feliz, né? O quê? Uma criança? É. Bom, mas eu posso rir. Melhorou? Não. O que pensadas são essas? Será que eu tenho que lembrar mais uma vez que isso aqui é um hospital? E eu tenho que lembrar quem é que manda aqui? Dona Gilda, ainda sobre a campanha, eu gostaria de... Não perca seu tempo, rapazinho. Eu tenho meu ponto de vista formado. Não, mentira. Bora, vambora. Que coisa é essa agora? Então, seu Geraldo, o senhor reivindica a guarda da sua filha. É, senhora. Uhum. É, mas pelo que eu estou vendo aqui, o seu passado não recomenda muito pra essa função, né? É, seu juiz, eu... Eu sei, eu fiz muita besteira na vida, não é? Eu errei muito, sim, mas eu tô disposto a me regenerar, doutor. Eu faço qualquer coisa que o senhor pedir pra afastar a Carolina do mau exemplo da mãe dela. O senhor argumenta na sua petição que a sua mulher não tem condições de educar a menina... ...porque está sendo acusada do crime de bigamia. Entre outros, né, seu juiz? A senhora vai ter oportunidade de falar. Por enquanto, eu estou ouvindo o seu Geraldo. É, bom, doutor, eu acho que minha irmã tá querendo dizer... ...que além dela responder por bigamia, né, ela tá sendo acusada também de roubo. Mas isso é um absurdo. Eu conheço a Cláudia. Ela está sendo vítima de uma campanha de difamação. Agora só falta a senhora dizer que bigamia é intriga da oposição. Não, mas com todas as acusações justas e injustas que foram feitas a Cláudia... ...ela tem provado ser a melhor pessoa pra cuidar da Maria Carolina. Ô, louco, como é que uma mulher sem moral pode cuidar da minha filha, senhor? Seu juiz, a mãe é a melhor pessoa pra cuidar da criança nos primeiros anos de vida. E por falar em moral, me parece que o senhor não está acima de qualquer suspeita. E quem é a senhora pra falar assim do meu irmão? Silêncio! Eu vou mandar apurar as suas acusações... ...e verificar as condições de vida da menor inquestão. Por favor, podem se retirar. O juiz não pode acolher o pedido do Geraldo, meu Deus do céu, não pode! Mas ele não vai tomar nenhuma decisão antes de proceder a uma investigação, Cláudia. Eu posso provar que sei cuidar da minha filha. Apesar dessa confusão toda, ela tá muito bem. Mas, Sra. Cláudia, não adianta a gente querer tentar adivinhar por que razão... ...por que o senhor Geraldo quer a guarda de menina. Ele é pai de menina, sabe como é? Pela lei, ele também tem pouco direito, não? É, e o fato é que ele tá se aproveitando de uma situação que é desagradável pra você... ...pra argumentar a favor dele. Quem será que tá apoiando o Geraldo, meu Deus do céu? O que será que ele quer? É, Cláudia, olha, o melhor agora é você manter a cabeça fria. O juiz ainda vai ouvir você e vai ouvir testemunhas que vão depor a seu favor. Então nós vai precisar do depoimento do Sr. Lucas, não? Eu falo com ele, senhor. Esse senhor aqui é eu acompanhar a senhora, né? Não, claro. Mas o importante é que eu fale com ele pessoalmente. Bom, então a senhora espera um pouquinho aqui e eu vou ver se chama o Sr. Lucas, tá? Tá bom, tá bom, senhor. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.